A lista de presentes de Natal, uma consultora de moda dá dicas de soluções simples e criativas. E para economizar, valem também as opções de artesanato de um grupo de idosas que trabalha a favor da solidariedade. Nós viemos até o Mercado Central para sugerirmos algumas dicas diferentes para você. Nós vamos conversar agora com uma consultora de moda que vai dar várias sugestões para a gente. Tudo bem, Ana Paula? Tudo bem. Vamos lá? Vamos lá. Nesta loja tem presente a partir de R$ 10,00. Para agradar os homens, canecas personalizadas, porta-canetas e escudo de times. A gente tem umas outras opções de presentes para homens, que é uma coisa mais diferente, que são, por exemplo, essas tampinhas de vinho, para quem gosta de vinho, com pedra, que é ágata. Tem o abridor de carta, de correspondência, que também é super elegante. Já para as mulheres, bijuterias da moda são ótimas opções. Anéis e pulseiras saem a partir de R$ 5,00. Está usando muito esse mix de pulseiras, né? Então dá para você fazer um mix de pulseiras de pedras brasileiras com preço legal. Você monta várias cores e coloca. Os lenços com tecidos mais finos também aparecem como opção. Eles tanto podem ser usados no inverno, como nas estações mais quentes. Conhecer um pouquinho da pessoa, um pouquinho do estilo dela, de como é a vida dela e aí você acerta no presente. E se você tem tempo, habilidade e quer dar um toque especial ao presente, por que não montar uma cesta de acordo com o seu bolso? A cesta tem um preço super legal e aí você vai colocando nela aquilo que você acha interessante para presentear. Então para o Natal é legal você colocar um panetone, você pode colocar um vinho ou um prosseco, um champanhe. E aí você pode colocar tanto comidinhas de sal, biscoito, torradas. Pode colocar uma canequinha para fazer um charme, que é natalina. Então você vai montando de acordo com a sua vontade, com o seu orçamento e faz um presente legal. Daí depois você pode dar um laço, colocar uma embalagem legal, colocar um papel dentro e coloca um cartão bonito, que está um presente super interessante. Bordados, toalhas, ponto cruz, tricô e crochê. Se a ideia é presentear com algo original e barato, aqui tem peça a partir de cinco reais. Tudo feito pela turma aí, que é muito habilidosa, faz um trabalho muito bonito. O presente comprado aqui tem também um apelo social. Parte da arrecadação ajuda na montagem de enxovais para mães carentes. A gente fica satisfeita, né? Põe a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, porque é muito bom a gente ajudar os outros. São tantas ideias diferentes que fica quase impossível encontrar uma desculpa para não presentear neste Natal. Feliz Natal a todos! O Bazar de Trabalhos Artesanais é na Paróquia São José Calafate, na região oeste da capital. O Bazar de Trabalhos Artesanais